Essa é a Universidade Nacional de Singapura, a primeira universidade de pesquisa autônoma daqui da Singapura e uma das melhores universidades do mundo. Aqui estudam 42 mil estudantes, sendo 30 mil de graduação, 12 mil de pós, e 30% são estrangeiros. Aqui são vários campos, a gente está em um deles, mas todos eles muito bem arborizados. Uma das curiosidades é que o campus de ciências fica em frente a uma área de inovação e tecnologia, onde estão várias startups e pequenas empresas. Então os estudantes vão para lá, estagiam, o pessoal também busca conhecimento aqui na universidade, existe uma troca entre essas duas áreas. E como não existe comida de graça e eles acreditam que tudo aquilo que você paga, você acaba se comprometendo mais. Apesar de ser uma instituição pública, ela é paga. Para você fazer uma graduação aqui, são mais ou menos 20 mil dólares da Singapura, o equivalente a 14 mil e 700 dólares americanos. O mestrado custa aí os 45 mil dólares da Singapura, 33 mil dólares americanos.